Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no meu canal, sou o Osmar Kola. Aqui a gente fala sobre marketing digital, redes sociais, aplicativos, programas, tem muitos assuntos bem bacana aqui, tá? Se você se identificar com algum desses assuntos, então te convido agora mesmo a se inscrever no canal clicando no botão logo abaixo, tá? E não esquece de ativar as notificações, assim você não perde nenhum dos vídeos. Bom pessoal, se você é uma pessoa como eu, que tenta sempre querer dormir num horário certo, mas não consegue, não tem sono no horário certo, não tem como dormir e tá precisando achar uma solução pra que isso aconteça, eu mesmo tava pesquisando e procurando uma forma que me ajudasse, porque eu tenho horários muito diferentes, assim, eu vou dormir muito tarde, acordo tarde, então são horários que na verdade não é o certo, a gente teria que ter um horário padrão pra dormir, um horário certinho pra acordar, então pra manter até mesmo pela questão de saúde e tudo mais, né? Então procurando eu fui encontrar aí e quis trazer também pra dividir com essa pesquisa, essa busca de aplicativos que podem ajudar a gente, né? a encontrar a forma de fazer a gente dormir mais cedo, e aí eu encontrei cinco, selecionei cinco aplicativos pra mostrar pra vocês agora, e aí eu vou abrir junto com vocês cada um deles, tá? E aí você vai vendo quais são e depois você, claro, testa aí no seu celular, baixa e testa pra ver qual deles você vai gostar, até porque, claro, você não vai acabar usando os cinco, né? Então você vai acabar pegando um deles pra te utilizar aí sempre no seu dia a dia aí, ou na sua noite. Então, vamos lá. Pessoal, vou botar aqui pra gravar a minha tela. Que daí eu vou mostrar pelo celular aqui então pra vocês. Nós vamos abrir aqui, ó, tô com a tela aí gravando já. Vamos vir aqui, ó, eu vou começar daqui, ó, pessoal, ó, esse Sleep Monitor, tá? Deixa eu já fazer o seguinte, deixa eu pegar esse aplicativo aqui e jogar tudo pra cá. Aí a gente vai falar sobre estes aqui só. Como vocês podem ver, eu acabei de baixar eles e vou abrir eles junto com vocês, tá? Então eu tava falando do Sleep Monitor. Então eu abri aqui, ó, olha só. Ó, canções relaxantes, esse aqui então é com músicas. Já deu pra perceber que então há canções relaxantes para o sono e tal. Ouça músicas de meditação na hora de deitar para... Ó, consegue até ouvir aí, né? Uma musiquinha bem tranquila, ó. Entenda seu ciclo do sono. Então, ó, estatísticas e tendências do sono. Olha aí, tudo que esse aplicativo tem. Então você clica em iniciar. Apenas essa vez. E aqui já tem um anúncio, né? Eita! Esses capricharam nos anúncios, né? Então aqui, ó, olha aqui, ó. Iniciar sono, né? Tem tudo aqui, ó. Os fatores do sono. Melhor, sono melhor. Então aqui, eu vou deixar pra frente aqui pra conversar melhor. Ó, então aqui, ó. Ficam os registros do sono aqui. Você fica monitorar, ó. Pra monitorar agora, ó. Trends aqui, ó. Então pra você ter um relatório melhor de tudo. Aqui, ó. Pontuação do sono diário que você vai ter. A duração do sono, né? A duração de horas. Acorde as e durma as. Então você pode programar tudo isso. E tem a opção de mais aqui. Então tem lembretes de sono, lembretes de alarme. Ó, tem tudo lembretes aqui. É bem bacana, tá? Bom, pessoal. O intuito do vídeo é eu trazer esse aplicativo. Mostrar a ideia pra vocês depois testar cada um, tá? Então o Sleep Monitor é um. Você tá vendo aqui tudo que ele tem. Mas ele é um pra... Tudo isso aqui que ele faz aqui, eu coloquei agora aqui pra vocês verem, tá? Vamos pro próximo aqui, porque senão o vídeo fica muito comprido, né, pessoal? Vamos começar aqui com calculadora do sono. Ó, eu acho que é isso aí, ó. Ó, os ciclos. Então, ó. Se você, ó, for para a cama às 29 horas, você deveria acordar, ó. Ai, que legal, ó. Então aqui, ó. Às 29, ó. O ciclo, ó. Então vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na galeria do lado, aqui, no botão aqui, a gente tem os alarmes, né? A lista de alarmes, configuração, pra você configurar com certeza, ó. Duração do ciclo. Padrão 90 minutos, tempo médio, para a maioria das pessoas. Quantidade mínima de ciclos para exibir um ciclo. Quantidade máxima de ciclos. Tá, legal. Tem os sons lá embaixo. Um tempo, ó. Então aqui, tem essa calculadora que calcula os ciclos. Ó, um ciclo. Se cochilar por uma hora e 44 minutos. Segundo ciclo, cochilar por três horas e 14 minutos. E aí você vai aumentando aqui os ciclos, né, ó. Aí você pode, aqui, você define o alarme, que você quer que o teu ciclo comece a sua hora, e aí depois ele vai te mostrar aqui, vai fazer, mostrar o ciclo da quantidade de sono, o tempo e o período ideal aqui pra você, ó. Se você fosse dormir tal hora, a hora exata certa que você deveria acordar. Nossa calculadora aqui, ó. Ó, durma agora, por exemplo. Vai ter aqui pra você escolher o horário que você vai dormir, ó. E hora de acordar, ó. Opa. Quando devo acordar, ó. Determinar tempo. Então você coloca o tempo aí, a hora que você vai escolher pra acordar, tá. Bem bacana. A hora de dormir. Então, hora de dormir aqui, ó. Define também o horário, hora de acordar e hora de dormir, tá. Pode ver que muda lá em cima. Aqui tá na hora de dormir. E aqui é a hora de acordar. Então você que define, e aí depois ele vai te dar um relatório mostrando também aqui, ó. Pra você dormir bem, tá. Então esse calculadora da hora aqui, ó. Do sono. Ele também é bacana, né. Mostrei aqui um pouquinho, né. Não tanto quanto o outro. O primeiro parece ter sido melhor, tá. Sons para dormir, então. Esse aqui é só pra sons, né, pessoal. Som relaxante, aí, ó. Aqui tem tudo, ó. Ó, chuva. Chuva com piano. Chuva de verão. Então você escolhe aqui, pessoal. Melodia da natureza. Chuva na floresta. Barulhinho de praia. Chuva de floresta, eu já li, né. Hora de relaxar. Chuva fraca. Aqui você tem aqui o sono. Fim da tarde na praia. Chuva. Relaxamento. Meditação. Trabalho. Então, assim, tem muita coisa que sons. Aqui você escolhe os sons que deixa rodando quando você quer. Faz aquele seu soninho de beleza. Aí que tem muita gente que gosta, né, de dormir. Quando tem aquele barulhinho de chuva, não é? Então, aí você escolhe o barulhinho aí, o som que você quer ouvir na hora de pegar no som. Então, aqui em mixer, você escolhe também tudo que tem aqui. Tem toda essa sequência aqui, tá? Aqui você deixa todos pra você escolher. Então, esse aqui, sons para dormir, pessoal. Opa. Sons para dormir. Tem esse Snog Clock aqui. Vamos ver o que é esse aqui agora. Ah, pessoal. Esse daqui eu vou deixar por último. Esse eu vou deixar por último. Esse aqui eu vou deixar por último, tá? Que eu já explico o porquê. Esse Sleep Game. Tá? Pessoal, esse aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Eu já mostrei? Não. Esse... Eu vou falar sobre esse aqui agora, pessoal. Sleeper, tá? Como eu falei já, eu tô... Eu pesquisei aqui esses aplicativos. Cinco aplicativos. Vou mostrar um de bônus aqui. Vou deixar um a mais. E eu falei que eu ia abrir eles agora aqui pra nós ver juntos, tá? Então, esse Sleeper, ó. Mixer e tal. Então, aqui, pelo que dá pra ver já, são sons também. Tá? Então, aqui, né? Vamos ver aqui. Sons, né, pessoal? Também. Então, é um aplicativo de som. Onde você vai ter a água, a água de chuva. Floresta e natureza. Paru de cidade e casa. Relaxamento e meditação. Então, o Sleeper aqui, pessoal. Ele é... Depois, você pode adicionar os favoritos, né? Todos que você achou mais interessante. Você testou. Gostou? Bota aqui nos favoritos pra escutar a hora que tu quiser. Tem o alarme também. Tá? Então, isso parece aqui que pra ter o alarme, ele é no pago, tá? Então, Sleeper é o nome desse outro aqui que eu não tinha mostrado pra vocês, tá? Então, agora, deixa eu mostrar esse aqui antes do último, tá? É o Ace Sleep Game. Então, esse aqui. Imagina você tá jogando um joguinho pra te fazer pegar no sono. Exatamente. Esse aplicativo aqui, ele vai fazer com o quê, ó? Tá rolando um sonzinho aqui. Ele faz o quê? Rola um sonzinho aqui, ó. E você tem aqui um joguinho, pessoal. Aqui, ó. Que você pode ir jogando. E... Deitar na tua cama ali. O propósito dele, pessoal, é fazer com que você fique com sono, tá? Ele é um joguinho bem simples. E pra fazer com que... Então, pessoal, aqui é o nível de dificuldade. O Ace é bem fácil, médio, Hard Game. Já é mais difícil. E aqui, pra você sair, né? Então, você clica aqui, por exemplo, é o mais dificilzinho. Então, ó, pode ver que ele fica bem mais rápido, tá? Já perdi. Então, você pode ir jogando, ficar jogando, tentando desafio. Você começa lá do início, né? A propaganda. O único parte chato desse aplicativo aqui que eu percebi é que, além dele tentar te motivar a pegar no sono, são esses anúncios, né? Esses anúncios quando começam a rodar. E, assim, cada um que tu acaba perdendo, vem um anúncio. E daí, em vez de te animar, te relaxar, te irrita. Mas, em si, o aplicativo parece ser bom, tá? Porque você vai jogando, jogando. A ideia era boa, você ficar só jogando ali. E quando tu vê, tu, né, relaxa. Mas, com esses anúncios aí, complicou. Beleza, pessoal? Então, esse aqui, eu falei que ia ter o último aqui, pessoal. O último, então, é esse aqui, ó. O Enori Clock. Tá? Esse aqui, por que eu falei que ia deixar por último? Porque esse aqui é o seguinte, pessoal. Se você tem dúvida, se você é o teu parceiro, alguém na casa, ou você, né, ronca, você não tem certeza, não sabe quem é que ronca, é simplesmente apertar no botão vermelhinho ali de gravar, botar do lado da cama lá e deixar. Ele vai monitorar a noite inteira de sono de vocês, tá? Ou sua noite de sono. E aí, no final, lá, quando você acordar, claro, você vai ouvir. Os gráficos vão mostrar todos os ruídos que teve durante a noite. E você vai conseguir, sim, identificar. Então, se teve, né, ronco, o que que teve aí, né? Então, é um aplicativo bem interessante até, né? Porque você consegue identificar quem é que ronca na casa. Tá? Se é você ou outra pessoa. Então, esse aplicativo aqui é bacana pra você ver. Até porque mostra até o nível do ronco, é. Mostra se é leve, muito normal, alto. Normal não, né? Mas se é médio, é baixinho, se é muito alto. Tudo pelos gráficos. E você vai conseguir até escutar, gravar. E até, de repente, é... Sei lá, usar como quiser. Isso aí, essa é a questão aí. Então, tem a análise aqui, ó. Todos, ó, aqui a tendência, né? Ó, semana, do mês, do ano, pra você acompanhar, né? Os dias e horários também que teve, que essa pessoa tava roncando, né? Nos horários que ela acabou roncando, quais os dias que ronca mais. Até porque, de repente, acaba percebendo, tá? Até às vezes a pessoa começa a perceber Que, de repente, em que momento que tava, né? Deitado e tudo mais. Tem isso, tem até a ver também. Pra roncar, né? Porque às vezes as pessoas dizem que se tu dorme, Briga pra baixo ou pra cima, às vezes, facilita, dificulta. Então, às vezes, pode ter alguma coisa assim também, tá? Não sou expert nisso. Então, tá? Se eu falei alguma coisa que não tem nada a ver, desculpa. Bom, eu falei que eu iria, né, pessoal, abrir junto, né? Aí com vocês, então, esses aplicativos pra nós entender um pouquinho de cada um. E, claro, eu quero deixar que você, de repente, veja o perfil de cada um, Escolha um pra você baixar aí e testar agora, né? Comenta pra mim aí, quem de vocês aí, pessoal, também não consegue dormir cedo? Comenta aí. Se você é uma dessas pessoas que não dorme cedo, comenta aí embaixo que eu não durmo cedo. Beleza? E vamos ver quantas pessoas que não dormem cedo aí, tá? Eu também sou um. Então, eu já falei aqui que eu não durmo muito cedo, não. Não durmo cedo. Beleza, pessoal? Então, eu volto no próximo vídeo com mais dicas, mais novidades. E espero que você seja inscrito no canal. E até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri